Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estou utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Porque Shadow of the Colossus é uma alba perima. Lá no canal do Master's Nest, bora ver esse vídeo naquele mês, no esquema de 100 para vocês verem as minhas reações. Esse vídeo é longo, então não vamos perder tempo, só peço aí para vocês deixarem o seu like para poder ajudar o agente negão. Se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa e gostosamente falando, Black Sharks aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos dando visualizações, você já sabe, é o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Bom, esse jogo aí eu joguei um tempão atrás, não cheguei a zerar, joguei pouco, joguei pouco. Mais do pouco que eu joguei, realmente eu posso dizer que é uma alba perima muito linda para a época que foi criado. Então, bora acompanhar aí, é claro, depois da vinheta, valeu! Shadow of the Colossus Um jogo lançado no ano de 2005 Jogo esse que ativou milhares de fãs ao redor do mundo Um dos clássicos mais aclamados de todos os tempos Lançado para o lendário Playstation 2 E que em 2018 teve o remake mais incrível que eu já vi lançado para a Playstation 4 E é esse remake que estará majoritariamente nas gameplays de fundo deste vídeo Este game é extremamente popular, principalmente pelos seus inúmeros mistérios E também pela sua grande originalidade Shadow of the Colossus tem uma história minimalista e com poucos diálogos E aparentemente simples Porém com uma profundidade incrível implícita em sua ambientação E com muitas perguntas sem respostas deixadas nas entrelinhas de sua história Ao qual seus fãs discutem até hoje seus inúmeros mistérios Que rondam esta vasta e isolada terra em um universo desconhecido A sua ideia é única e incrível E justamente por isso não é um jogo que agradou a todos Mas quem ele agradou foi grandemente cativado Neste vídeo iremos tentar entender um pouco sobre a profundidade de Shadow of the Colossus E o porquê ele é considerado por muitos, inclusive por mim, uma obra-prima Bora ver, bora ver, vamos ver todos os argumentos aí Embora eu não tenha muito do que falar, como eu falei, eu não joguei esse jogo até zerar Também não joguei muito, mas é isso Eu fiz ele com muito carinho, pois esse é um jogo que marcou a minha infância Espero sinceramente que vocês gostem desse vídeo Então ajudem compartilhando o máximo que você puder É de extrema importância pra mim Muito obrigado pelo seu apoio Shadow of the Colossus ou A Sombra do Colosso Foi lançado pela Japan Studio Produzido originalmente pelo Tim Ico E dirigido pelo lendário Fumito Ueda Mesmo diretor de Ico e de Teleste Guardia E seu remake foi feito pela Blue Point Em Shadow of the Colossus, o personagem Wander Ao qual significado é viajante Tem como missão trazer sua amada Mono de volta à vida E neste mundo há uma terra considerada amaldiçoada A qual é terminantemente proibida Ninguém pode ir lá Porém dizem que lá é possível trazer de volta as almas dos mortos Portanto, Wander sai em sua campanha para esta terra Ele carrega o corpo de Mono por caminhos tortuosos Juntamente com sua égua, companheira de viagem, Agro Em direção à terra amaldiçoada Rapaz, imagina você viajar com um difunto Entrando pelos portões desta terra Ele passa por uma enorme ponte gigantescamente majestosa Com uma arquitetura única Feitas de pedras polidas e entalhadas Porém extremamente perigosa Com suas centenas de metros de altura E sem nenhuma proteção Caraca E ao chegar em seu fim Magicamente o templo abre passagem Como se tivesse vida própria E o mais preocupante É que ela se fecha É, e como que sai né Rapaz Wander descendo e chegando até o salão do templo Que é majestosamente enorme Lá encontra 16 estátuas de ídolos 8 em cada lado Wander então coloca o corpo de sua amada No altar desse templo A descobrindo e a revelando Ela foi sacrificada por conta de seu destino sombrio O qual o jogo não entra em detalhes Sobre esse destino que a jovem dama tinha Provável que havia uma profecia sobre seu futuro E a sacrificaram para impedir que esse futuro sombrio Se cumprisse Espíritos das trevas começam então a aparecer Isso já nos mostra um pouco Por que essa terra é considerada amaldiçoada Seria aqui onde as almas perdidas vão Minha paz Porém Wander saca sua espada e aponta para os seus espíritos Ao qual por meios de um poder misterioso eles desaparecem Nesta mesma hora uma misteriosa entidade através do feixe da luz do templo se revela E fala com Wander Você tem uma espada ancestral Eu tenho uma espada ancestral Surpreso por ele possuir a espada ancestral E essa entidade tem o nome de Dormin E o Wander já sabia o seu nome E Dormin reconhece a espada ancestral E sua voz é composta por várias vozes diferentes Como se fossem vários espíritos Em harmonia falando ao mesmo tempo Quando Wander pergunta se é possível trazer Mono de volta à vida Dormin diz Almas que foram perdidas não podem ser resgatadas Não é essa a lei dos mortais? Com essa espada contudo Talvez não seja impossível Contando claro que você consiga realizar o que nós pedimos Dormin sempre fala de si mesmo Como nós Nunca como eu E Dormin diz então ao Wander Que ele deve destruir todos os 16 ídolos Que estão no salão do tempo Porém para destruir cada um Ele deve destruir primeiro A encarnação desses ídolos Que são os 16 colossos Que estão espalhados pelas terras proibidas Quem troca Mono seria ressuscitada Nossa Portanto assim iniciamos a nossa missão nesse jogo Caçar e matar os 16 colossos Bom, é interessante que a menina tá deitada ali Parece que ela tá dormindo Parece que ela tá dormindo Ela tá até bobear maquiada Nem parece que tá morta Eita noja Há spoilers de todo o game Então pode dar o spoiler Que eu sei que eu não vou jogar mesmo Então Bora lá A One Karma capaz de derrotar os colossos Está conosco A espada ancestral Por isso que Dormin diz Com ela É possível reviver o nome Ao usá-la para matar Os 16 colossos presentes Por essa terra amaldiçoada Caraca A espada tem capacidade De apontar um feixe de luz Aonde estará o próximo colosso A ser derrotado E também na presença do colosso Aponta e revela o ponto vital do mesmo Então temos que dar um jeito de escalar o colosso Até o seu ponto vital Aparentemente com nenhuma outra arma Possível matá-los Pois os selos não são revelados Por exemplo Com arco e flecha Eu matei pelo menos um colosso Os outros eu nem consegui achar Somente a sacar a espada Que eles são revelados E ao atingir esses pontos vitais Com a espada Joga desses pontos O que seria algo como Líquido preto Mas na realidade Não é um líquido É como se fosse parte Da essência do colosso Que está vazando Através do selo Que está sendo enfraquecido Alguns colossos Tem mais de um desses selos E ao quebrarmos esses selos Derrotamos o colosso Que cai ao chão Sem vida E ao derrotar os colossos Imediatamente de seu corpo Sai vários tentáculos Sombrios Que persegue Wander E então invada em seu corpo O desmaiando E o levando de volta Até o templo De forma misteriosa Como é revelado Ao derrotarmos o último colosso Onde mostra Wander Sendo levitado Até o templo O que poderia ser Esses tentáculos Talvez seja justamente A sombra do colosso Dando sentido Ao nome do game Caraca Sinistro Também ao derrotarmos Um colosso Seu respectivo ídolo No templo É misteriosamente destruído Os ídolos também É outro mistério Cada um deles É interligado A cada um dos colossos O interessante É que Dorne diz Que para a mono ser revivida Esses ídolos Devem ser destruídos Pera aí Então será que se ele Desse um jeito De destruir ali Essas estátuas Ele não teria tido Esse trabalho todo E teria poupado Tempo E sei lá Enfim Não teria precisado Se aventurar Perdido tempo E perigo De vida E sei lá É bom Uma dica Isso daí É da próxima Quando você for viajar Para um lugar misterioso Para poder reviver A sua amada Leve Dinamite TNT C4 E qualquer outra coisa Explode O miserável É um gênio Que eles serão apenas destruídos Derrotando cada colosso Não pode ser destruído Por mãos humanas Isso me intrigou Porque afinal Será que o objetivo real É destruir os colossos Ou seus ídolos Qual dos dois É que Dorne está mais interessado Bom Claro que faz muito mais sentido Os colossos Pois deles saem A sua sombra Que invadem Wander Enquanto os ídolos Somente são destruídos mesmo Mas é intrigante Que estátuas de pedras Possam ser interligadas Com os colossos A ponto de que Se os colossos morrerem Elas são destruídas E isso acontece Todas as 16 vezes Não Tipo assim Por exemplo Eu estou parando aqui rapidinho Outra coisa também Vamos supor Ele matou o primeiro colosso E quando O primeiro colosso morre Essa sombra Invade o corpo dele E ele volta lá pro templo Onde está a amada dele E essas estátuas Com certeza ele deve ter visto A primeira vez Quando ele matou aquele colosso O correspondente A estátua correspondente dele Foi destruída Então Na hora eu pensaria Pô peraí Pô matei o primeiro colosso E a estátua dele Foi destruída aqui E se eu tentar destruir Um desses aqui Pra ver o que que acontece Se bem que não O cara estava com pouco recurso Ele só estava com uma espada ancestral Mas bem que ele conseguiu matar Um colosso né Por que que não Ah enfim cara Acho que ele não ia conseguir matar É tem que fazer desse jeito mesmo Normal Tentei achar uma loja aqui Outra coisa que também acontece É que cada colosso que o Wander derrota Não só a sombra do colosso invade o seu corpo Como também quando ele acorda no templo A cada colosso vai aparecendo um espírito ao seu lado Seria a sombra do colosso olhando para ele E o número vai aumentando a cada colosso que o Wander mata Não só isso O Wander vai ficando cada vez mais sombrio e obscuro E com isso a cada colosso que mata Ele também fica mais forte e mais resistente Basta ver que sua barra de estamina Sempre cresce a cada colosso morto E sua vida também Mas quanto mais ele é possuído Mais ele muda sua aparência Seu cabelo vai ficando escuro Sua pele pálida e acinzentada cada vez mais Suas roupas mais sujas Se você prestar atenção você consegue perceber essas mudanças Olha como o cabelo dele fica escuro Eu achei essa imagem da internet que retrata muito bem a mudança de Wander A cada colosso morto E elas são ainda mais notórias na versão de Playstation 2 Como vocês podem ver aí na tela E eu acho esse detalhe incrível Agora falando um pouco sobre o seu mundo Primeiramente temos as terras proibidas Onde estão localizados 16 colossos espalhados por essas terras E o jogo é todo mundo aberto Apontando a espada temos que então achar Onde está o próximo colosso a ser derrotado Com nossa companheira Agro Nossa égua nós vamos então atrás dos colossos E mano Para mim simplesmente a exploração do mundo É incrível Cavalgar com Agro é incrível Para muitas pessoas pode ser chato Porém eu adoro essa parte de exploração Eu acho simplesmente sensacional A sensação de desolação que temos Isso eu parei E a imersão a cavalgar por essas terras Ainda mais na versão do remake que ficou tudo muito bonito A floresta é incrível E os desertos As rochas principalmente As rochas do remake são incríveis Então isso é uma parte importante da imersão Isso é sensacional e incrível A água pode ser difícil de controlar algumas vezes Mas tudo bem Ela é feita para não ser controlada tão facilmente Para parecer realmente um cavalo real Aqui nesse game Você não tem controle total do cavalo É como se você estivesse andando Em cima de um cavalo de verdade mesmo E aí no Preciso 2 Isso era incrível Eu chamava esse jogo na época De jogo do cavalo Só jogando para você entender Perdi as contas de quando eu era criança Que eu ligava o game Não sabia muito bem o que tinha que fazer Mas gostava De ficar somente cavalgando Por essas terras desconhecidas As explorando Em questão de mecânica A água com certeza É um dos melhores cavalos Dos mundos dos games E isso torna a exploração Das paisagens dessa terra Proibida Simplesmente Incrível E temos claro Essa triste cena de Agro Que tenta passar por uma ponte E começa a desmoronar E nessa hora Agro salva o Under Jogando para o outro lado E o Under Não consegue fazer nada a tempo E essa mano É uma das cenas que até hoje eu vendo Dá vontade de chorar mano É muito poderosa E essa é uma escolha de roteiro Muito interessante Porque esse é o caminho Para o último colosso Nossa jornada Estava quase no fim E então O game nos faz perder A nossa fiel companheira Que estava conosco Desde o início E que foi fiel E que foi fiel até o Finch Lançando seu dono Para a parte segura Perceba que foi Agro Não foi o Under que pulou Mesmo sem conseguir se salvar E desesperada Chorando ao cair Nossa mano Nessa hora surge questionamento Na nossa cabeça Será que essa jornada Realmente vale a pena? Será que o preço Não está sendo alto demais O Under? Com certeza nesse momento Isso passou pela cabeça Do protagonista Vemos a tristeza em seu olhar Mas agora já é tarde demais Para desistir O cabo vai ser Se na hora de reviver A mina lá O cara A entidade lá Fizer igual Aquele Qual o nome daquele? O Ares Do God of War Lá Entendeu? Dar um migué no cara E Vem trabalhar amanhã Aí matar a família do cara Enfim Se bem que não vai matar ninguém Já está morta Mas enfim Eu acho que você entendeu O que eu quis dizer Não há como voltar atrás Temos que executar A nossa última missão Derrotar o último colosso Executar a missão Executando o colosso Em outras palavras E agora eu quero parar Para falar Sobre a incrível trilha sonora Que esse game tem Todas as músicas desse vídeo São do game É simplesmente uma das coleções De trilhas sonoras Mais incríveis Que eu já vi Uma verdadeira obra de arte Nessa cena do prólogo Temos uma das trilhas Mais memoráveis Onde toda a música Se encaixa com a cena Perfeitamente É um verdadeiro espetáculo E cada cena Angulo de câmera É finamente ajustado Mostrando o Ander Chegando na entrada Da ponte Da terra amaldiçoada Apenas ouça A mudança de clima Aliada a mudança de câmera Mostrando os céus A música fica majestosa Para representar A chegada de Wonder Na terra amaldiçoada Quem falar que videogame Não é uma obra de arte Mostra isso, mano Eu até tô arrepiado aqui O suspense que a música dá Aliado ao ângulo de câmera Que não revela exatamente O que o Ander vê Mas que vai revelando Aos poucos Brabo demais Simplesmente pra mim Incrível e impecável Durante toda a exploração Pelo mundo Não há nenhuma trilha sonora Apenas Wonder e Agro Cavalgando pelas terras desoladas Isso dá uma sensação imensa De solidão Desolação De que realmente estamos Sozinhos nessas terras Tendo como companhia Apenas pássaros O som da natureza E alguns lagartos E vagalumes e borboletas também Também há peixes Caso você não saiba Tartarugas Porém, quando estamos Chegando perto dos colossos Uma música Normalmente mais calma Começa a tocar Dando suspense Ao que iremos encontrar Isso acontece chegando Na área de alguns dos colossos Ouça algumas São basicamente trilhas sonoras Calmas Calmas Antes da batalha Com os colossos São a calmaria Antes da tempestade É, essa frase faz sentido agora E quando de fato chegamos no colosso Uma música mais abedrontadora Com o tom ameaçador Começa a tocar O objetivo dessa música É fazer você tremer nas bases A que eu acho uma das mais incríveis É a música do primeiro colosso Ouça só Simplesmente magnífico Para mim, essa música Dá um ar de perigo E simplesmente se encaixa Perfeitamente na situação Os tambores As trompas Os baixos Os violinos Perfeito E essa música mais ameaçadora Toca normalmente Enquanto ainda estamos no chão Enquanto o Ander Ainda não sabe como derrotar o colosso Ouça algumas Músicas que expressam Um desafio Cara, eu fico abismado Com a quantidade de música boa Que esse jogo tem É incrível Essa é uma das imagens interessantes Essa música é implícita Que alguém está espreita Porém está calmo Tudo muito calmo em volta Simplesmente uma genialidade De composição Porém, quando conseguimos Fazer progresso Para derrotar o colosso Uma música diferente Começa a tocar Dessa vez é uma música Mais heróica Para nos encorajar Ainda mais na batalha Contra o colosso E mano Como que são épicas Essas músicas Como já deu pra notar Todas as músicas De Shadow of the Colossus São 100% Dessa parte da escalada Dos bichos Meu amigo E eu amo Uma outra música Ouça essa parte É uma das minhas preferidas De todas as músicas De Shadow of the Colossus Olha só esse coro Caraca absurda A foto que eu tenho que matar Esses bichos Magnífico Quando eu era criança Eu era tão fascinado Por essas músicas Orquestrais Que eu até baixava No celular Para ouvir no foninho Na escola Sério Com toda a certeza Shadow of the Colossus Não seria tão memorável Sem todas essas composições Do lendário Cole Wotani Só as trilhas sonoras Já são uma absoluta Obra prima Então você que nunca jogou Creio que deu pra ter Um gostinho Dessas trilhas sonoras E você que já jogou Preste mais atenção Porque são magníficas Joguei Mas não joguei tudo Não ouvi todas as trilhas Explorando as terras proibidas Podemos encontrar Algumas coisas úteis Como o lagarto De rabinho branco E todo o totem Do game Que são essas construções Que estão espalhadas Por todas as terras Tem o lagarto Do rabo branco E uma curiosidade Tirando direto No rabinho dele O lagarto será poupado E podemos pegar Então sua cauda Que aumentam A nossa estamina Um pouquinho de nada Esses totens São como se fosse A fogueira do Dark Souls Você orando aqui Todas suas feridas Serão curadas E quando morrer O checkpoint também será aqui E também pelo mundo Temos árvores frutíferas Com frutas estranhas Únicas daquele mundo Que aumentam O nosso HP Então explore bastante E não se esqueça Outra coisa muito legal Desse game É a movimentação De um anda Que é muito natural Sabe Não é uma animação dura Ele dá até tropeços Até que é até engraçado Aprecie um pouco Da agro pastando E dessa incrível paisagem Com os lagartinhos Do rabinho branco E com as frutas Conseguimos então Ficar mais fortes E mais resistentes Para a batalha Contra os Colossos Após a queda de Agro Temos que agora derrotar O último Colosso Não há mais volta A nossa jornada Está chegando ao fim Depois de tudo O que passamos Finalmente chegamos No último Colosso Algo interessante A se notar É que esse Colosso Parece ser o único Dezesseis Que tem uma forma Humanoide Dos seus pés A sua cabeça É o que mais se assemelha Ao ser humano Enquanto todos os outros Colossos São mais parecidos Com animais Ou seres mitológicos Mas o que são Os Colossos O mais intrigante É que todos eles Parecem serem feitos De pedra Muitas partes De seus corpos São pedras polidas Aparentando serem Parte de construções Como se fossem arquiteturas De civilizações antigas E que estão vivas De alguma forma Mágica Porém eles não parecem Serem simplesmente Estátuas que ganharam Vida no passado Não parecem Terem sido construídos Por mãos humanas Pois não são Totalmente de pedra Eles tem sim Traços de vida Orgânica Como chifres Que aparentam Serem crescidos De forma orgânica Muitos aparentam Ter pele E unhas também Mas o que mostra Para mim Que eles não podem Ter sido construídos Por mãos humanas É que eles tem Pelujas crescidas Em seus corpos Por onde o Ander Consegue escalá-los Todos possuem Alguma parte do corpo Com pelujas Como se fossem De seres vivos Orgânicos E essa peluge É uma área mais macia Onde é possível Penetrar a espada E dar-lhes dano E é sempre nessas áreas Onde estão os selos Os seus pontos vitais É uma parte mais macia Acho que dá Para penetrar melhor a espada Exatamente Sem contar o poder místico Que os fazem ter em vida O que dá a muitos colossos Poderes especiais Interessante notar Todos associados A uma espécie De raio mágico E é assim que o último colosso Nos ataca Ou melhor Se defende Afinal você é o vilão Nessa história Aos olhos do último colosso Que foi obrigado a ver Quinze luzes no céu Surgindo de uma a uma Sabendo que seus irmãos Estavam um por um Sendo mortos Pois a cada colosso morto Uma luz se ergue ao céu É por isso que ele não pensa Duas vezes Quando te vê chegando Sabe que foi você Que matou Os seus irmãos E que agora Estava vindo Para o matar E como ele é estático Não consegue andar Ele não poderia fugir E quando você consegue Finalmente alcançá-lo E escalá-lo Ele olha para você Como se estivesse Com um olhar de fascinação Por algum motivo Ele já não ataca mais Talvez simplesmente Ele aceitou o seu destino Entregando-o A Wander E assim o último colosso Foi derrotado E pela última vez Sua sombra É então libertada E invade o corpo de Wander Desmaiando ao chão Durante todo esse tempo Lembra do livro de Wander Já estava a caminho Da terra amaldiçoada A procura do mesmo Para impedi-lo Provavelmente foi deles Que o Wander roubou A espada ancestral Não sabemos qual é Exata ligação deles Com o Wander Porém pelas roupas Vemos que o Wander Fazia parte desse mesmo grupo Pois o símbolo da sua roupa É o mesmo encontrado Na roupa do Lord Emon O líder xamã E esses símbolos São extremamente semelhantes Aos mesmos selos Que os colossos têm Provavelmente são o mesmo grupo Que sacrificou o Mono Por conta do seu destino Amaldiçoado E muito provavelmente A relação de Wander Com o Mono Era amorosa Por conta da tamanha injustiça De ver sua amada Sendo morta Por conta do destino Que nem era culpa dela Foi aí que provavelmente Wander decidiu se rebelar Roubar a espada ancestral E seguir com seu cavalo E seguir com seu cavalo agro Para as terras amaldiçoadas Para revivê-la Vai dar merda isso aí Da mesma forma que o Wander Chega nessas terras Atravessando a majestosa ponte A tribo também chega O templo abre passagem Para eles Porém eles chegaram Tarde demais Presenciam a queda Do último ídol É igual os policiais Nos filmes Sempre chega No último momento Do filme O mocinho Tem que passar Por todas Poucas e boas Quando ele mata o vilão A polícia chega no final E então o Wander No altar do templo E pelo símbolo Em sua roupa Vemos que ela fazia parte Dessa mesma tribo Bonito sim Enquanto isso O Wander Estava desacordado Na arena Do último colosso E por forças misteriosas É levitado O cara tá mais branco Que o Michael Jackson Enquanto o Lorde Amon Estava falando Algumas palavras estranhas Para a Mono Talvez fazendo Algum feitiço O corpo de Wander Pela última vez Chega ao templo De forma misteriosa Juntamente com a espada Ancestral E junto ao Wander Agora os 16 espíritos Levantam Com ele Mas tem algo diferente Com o Wander Seu olhar muda Ele agora apresenta Dois pequenos chifres Sua cabeça O Lorde Amon Confirma que conhecia O Wander Confirma que ele Roubou a espada Ancestral E que ele usou A magia proibida O Wander Apesar de ter Os 16 espíritos Dentro dele Os 16 fragmentos Dos colossos Apresenta estar Extremamente cansado O seu corpo Parece não suportar Tal poder Ele está possuído Lorde Amon Diz que ele está Apenas sendo usado Por dorme Então fomos enganados Esse tempo todo Por dorme Lorde Amon Diz que ele está Possuído pelos mortos Então que ele deve ser Sacrificado Pela ferida causada Pela flecha Não sai sangue Mas sim Trevas Realmente o Wander Está em um estado Deplorável Talvez seja melhor Sacrificá-lo Do que mantê-lo Vivo desta maneira Foi isso que Lorde Amon Pensou Então comandou Que seu soldado O matasse Com sua espada Porém Esse tiro Saiu pela culatra Porque Pela ferida da espada Começou a vazar A essência Das trevas Com a espada Atravessada O Wander se levanta Nem ele deve entender Exatamente o que está Acontecendo Porém A única coisa Que ele quer ver É sua amada viva É pra isso Que ele veio pra cá É por isso Que ele passou Por tudo aquilo Então em seus últimos momentos Uma espada Fincada em seu peito Ele ainda Pensa em mono E olha pra ela Como se ela estivesse Inalcançável O Wander Deve ter se sentido Traído por dorme O Wander Então arranca a espada De seu peito E dessa vez Da sua ferida A essência das trevas Transborda E consome Seu corpo Caraca Bicho Misteriosamente Lord Emon Olha para a mono Mas nessa hora O corpo de Wander Se transforma E quem está o possuindo Se revela E preste atenção No que ele fala É nada menos Do que Dormin Falando Dormin Possuiu o corpo De Wander E Dormin revela Que seu corpo Foi separado Em 16 segmentos Esse é o diálogo Mais importante Para decifrar A origem dos colossos Então essas 16 partes Do corpo de Dormin Estavam dentro Dos colossos E foram libertadas Por Wander A matar Cada um deles O que invadia O corpo de Wander Era sempre uma parte Da essência De Dormin Que era liberada A cada colosso derrotado Sua essência Então em algum momento No passado Foi dividida E selada Em cada um dos colossos Há muito tempo atrás Nessas terras Que então se tornaram Amaldiçoadas Por conta das 16 criaturas Com a essência De Dormin Seladas Rapaz Por conta da presença De Dormin O templo E seus espíritos E note Que o símbolo Do selo Dos colossos É muito parecido Com o símbolo Que encontramos Nas roupas De Wander E dos membros Da tribo Podendo significar Que esse símbolo É uma magia Vinda dessa tribo Rapaz Então como Dormin Diz do inglês Tou Vós dividiram Meu corpo Ele fala diretamente A tribo Então sim Alguma geração Passada De membros Dessa tribo Que fizeram esses selos E selaram O corpo de Dormin Nos colossos Mas isso significa Que os colossos Em si São partes de Dormin Não necessariamente Todos os colossos Possuem dentro deles Uma das 16 partes De Dormin Porém os colossos Estão mais para Guardiões Desses selos Para que Dormin Não fosse ressuscitado Do que parte de Dormin Se Dormin Tivesse de alguma maneira Controle sobre os colossos Eles não lutariam Pela sua vida Ao serem atacados Por Wander Então sabemos Que os colossos São guardiões Dos 16 fragmentos Do corpo de Dormin Mas o que são Os colossos em si? Como eles tem Parte de pedra Mas porém partes Orgânicas também Ao mesmo tempo E aí entramos No lugar onde Há milhares e milhares De teorias Mas esse assunto Para um outro vídeo Dormin Pode ser formado Na realidade Por almas perdidas Como vemos ainda Almas ao chegar no templo E almas se juntando Ao corpo de Dormin E essas almas Se juntam em um só Se tornando A entidade Dormin Por isso que ele tem Várias vozes São várias almas Rapaz O cara vai botar A raja agora Logo Brincadeira Logo agora Falando Ao mesmo tempo Em harmonia E essas almas negras É que formam O seu corpo E foi o seu corpo Que foi selado Nos colossos Porém Dormin Pode ter um lado Da luz E esse lado da luz Foi o que ficou No templo presente É que fala com Wander Pelo feixe justamente De luz E por conta Da presença inesperada Da tribo Dormin se apodera Do corpo de Wander Transformando Nessa enorme Criatura obscura Até o momento Parece que Wander Realmente só foi usado E enganado E aqui temos Os últimos momentos De gameplay Do game Aonde controlamos Dormin No corpo de Wander Os controles Nesta batalha São horríveis E difíceis de controlar Com certeza Foi feito De forma Intencional Para mostrar A dificuldade Que Dormin Tinha de se mover No corpo de Wander Porém nada Muda do destino Aqui Dormin se mexe Tão lento Que não consegue Impedir a tribo Que pega a espada Ancestral Conseguem fugir E então O mestre xamã A joga no poço Caraca Manuco E misteriosamente A forma poderosa A magia É ativada Com o sacrifício Da espada Ancestral O templo consegue Sugar Todo o corpo De Dormin Mas que magia É essa Ao som Da mesma música Da morte Dos colossos O corpo negro De Dormin Todo diminui Sobrando apenas O corpo De Wander Nesse momento Podemos tentar Relutar Mas não há nada Que possamos fazer Se não ser sugado Pelo poço Caraca Manuco Nossa Nesse momento A tribo Está às pressas Indo embora Quando de repente De forma desconhecida Pedras importantes Da ponte Começa a sumir De forma mágica Começando A derrubá-la Algo interessante Sobre essa icônica Ponte De Shadow of the Colossus Vemos que A sua arquitetura Foi feita Justamente Para que um dia Ela fosse derrubada E aqui Uma teoria Minha Vemos que As pedras da ponte Somem de forma Mágica Ora Se elas somem De forma mágica É porque elas Foram criadas De forma mágica Todas essas construções Foram criadas Com poder mágico Não foram feitas Por mãos humanas Seja lá qual foi o poder Que criou as pontes E essas construções Foi o mesmo poder Que criou os ídolos Dos Colossus Que também quebram Com o mesmo brilho E perceba que eles Não exatamente quebram E sim somem Parte do corpo Dos ídolos Os deixando menores E os próprios Colossus Também podem ter sido Criados com esse mesmo poder E claro A maior construção Desse lugar O templo Que é majestoso E exageradamente Enorme Porém extremamente Místico E mágico Onde Dorme Habitava Esse templo Também não foi criado Por mãos humanas E sim Por algum poder mágico No passado Talvez justamente O poder de Dorme Construiu tudo isso Interessante notar Que esse desenho Nessas pedras Se repetem Por todas essas terras Ah se você tiver Estamina suficiente É possível subir No templo Com o Ander Só que você tem Que ter muita estamina No mínimo ter zerado O jogo 4 ou 5 vezes Oh caraca Meu É osso Estão vieram E olha só Estamos exatamente Na ponte E poder explorar aqui É magnífico Repare no desenho Das pedras É os mesmos desenhos Que eu falei Que se repetem Por todas as terras E se você tiver paciência Dá pra ir até o outro lado Da ponte E foi o que eu fiz Voltei para o começo E gravei tudo E mano Levou exatamente 8 minutos Andando em linha reta Sem parar Muito tempo Eu tentei permanecer O mais reto possível Mas não tem como O timelapse Mostra todas as imperfeições Da caminhada Dessa forma Conseguimos perceber A repetição das nuvens E chegando na entrada Da terra amaldiçoada Forte ventos Nos impedem De sair daqui Há teorias que dizem Que neste local Dormin está selado Então o Ander Por possuir Parte da essência de Dormin Dentro dele Também não consegue sair Mas claro Também há um caminho Na lateral do templo Onde indo nele Conhecemos o jardim secreto Do templo Que legal Caraca maluco Mano é muito grande Que podemos ver até mesmo A entrada que dorme Fala conosco Lá embaixo no templo Aqui temos diversas frutas Porém curiosamente Essas frutas Não aumentam a vida de o Ander Na verdade diminui Sua vida E sua estamina Há teorias que dizem Que essas frutas Na verdade Deixam o Ander Mais humano E por isso que ele perde Parte do poder de Dormin Assim diminuindo Sua vida e estamina Também há itens Endgame muito legais Como esse paraquedas E muitos outros Que podemos conseguir Com o modo Attack Time Que não entrarei Muito em detalhes aqui Mas são itens Definitivamente Muito legais Incluindo a aparência Das trevas de Wander E cores diferentes Para a água Nossa que maneiro E também alguns De longas distâncias E também há o item Mais secreto Desse game A espada Frutu do mistério Que vem desde 2005 A qual farei um vídeo Em breve Fique atento Que legal Apesar de no final Parecer que Dormin Enganou o Ander E usou para os seus interesses Eu sempre percebi Que isso não é totalmente verdade Perceba que Dormin Nunca mentiu ao Ander Desde o começo Ele avisou Que uma alma perdida Não poderia ser recuperada E essa é a lei dos mortais Porém quando viu Que o Ander Tinha a espada ancestral Que poderia libertar O seu corpo Dos 16 colossos Ele disse que nesse caso Talvez não seja impossível Mas ele avisou o Ander Que o preço a pagar Poderia ser caro Desde o início O Ander nem se preocupou Perguntar qual seria o preço Ele estava disposto a pagá-lo Mas no final O Ander infelizmente Não vê Mono ser ressuscitada Provavelmente pensou Ter sido enganado Pois ao invés disso Dormin se apodera De seu corpo Transformando Nessa enorme criatura Obespora Porém repare como ele fala Nós pegamos o corpo Desse guerreiro Emprestado Dormin se dirige A Wander Com respeito Chamando de guerreiro Pois Dormin sabe O desafio enorme Que ele teve que passar Dormin então O respeita E Dormin também diz Que pegou o corpo De Wander Emprestado E tem algum momento Ele poderia ter A intenção de devolvê-lo Mas que porém Não foi possível Devido ao selamento Que o xamã fez novamente Jogando a espada ancestral No poço Algo que sugou Todo o corpo de Dormin Novamente Inexplicavelmente Mas no final Ramon não abre seus olhos Ela realmente foi revivida Dormin cumpriu Sua promessa A Wander Minha conclusão É que Dormin Não é exatamente maligno Ao menos Não totalmente Provavelmente Ele era cultuado Nesse tempo antigo Como um deus Por conta do seu poder E em algum momento Humanos que talvez O temiam Acharam a maneira De o selar magicamente Nos 16 ídolos Dos Colossos E estavam espalhados Por essa região Isso pode ter acontecido Há muito tempo atrás Quem sabe séculos Milênios Mono acorda calma Admirando o seu redor Desce do altar E admira o templo Perceba como ela está calma Ela olha então Para o lugar onde estava Luz de Dorm E nessa hora Somos surpreendidos Com Agro Sim Agro sobreviveu Aquela queda E mancando Veio até o templo Tadinha Tadinha Mano Nessa hora os créditos Começam a rolar Com uma trilha sonora Incrível de fundo Se contar na escolha Perfeita para as imagens De fundo Que são As carcaças dos Colossos Mortos por Wander O que nos faz nos lembrar De toda a nossa jornada Até aqui Mas não acabou por aí Temos depois disso A cutscene final do game Onde mostra a tribo Atravessando a ponte Que está desmoronando Agora o foco volta Mono e Agro E caminham em direção Ao poço E no poço Acham Um bebê O ano Virou um bebê Com chifres Um tanto quanto Bizarro Apesar de Mono Ter sido realmente Ressuscitada Tem algo sombrio Nisso Repare que ela não age Normalmente Ela não parece estar Surpresa com nada Que está acontecendo Age de uma forma Natural Para quem acabou De voltar à vida Age como se já Conhecesse o templo Enquanto Agro Acha Wander Que virou um bebê Amaldiçoado Com chifres E mesmo assim Ela age como se Tudo fosse normal Como se não tivesse Surpresa com nada Ora recapitulando Repararam que a voz Que sai do templo Desde o começo Do game Sempre há no fundo Uma voz feminina Junto A todas as vozes Masculinas de Dormin Isso é claramente Notório Porém quando Dormin Faz a transformação No corpo de Wander Somente as vozes Masculinas restaram Repare Não tem mais voz feminina Por que? Aonde foi para a parte Feminina de Dormin? É A parte feminina de Dormin Muito provavelmente Foi para o corpo de Mono Por isso que ela acorda Já reconhecendo o templo E olhando para onde Digamos Ela estava E o mais bizarro É que esse poderia ser O seu destino Sombrio A qual ela foi sacrificada Desde o começo Para que fosse impedido E muitos dizem Que ela pode ter se tornado A rainha de Ico Jogo predecessor De Shadow of the Colossus Mas isso já é teoria Para outro vídeo O jogo termina Com Mono e Abro Subindo no jardim secreto E lá Aparece diversos animais Demonstrando Que talvez agora As terras estão libertas Da força maligna De Dormin Ou que não estão mais Amaldiçoadas Afinal Tudo que as tornaram Amaldiçoadas Sumiu Foi selado de alguma forma No poço No templo Também é teoria Que diz que na verdade Mono agora É a parte de luz De Dormin Por isso que os animais Se aproximam dela E essa cena Com a trilha sonora Que toca de fundo É simplesmente Linda Então isso É Shadow of the Colossus Você vê que esse jogo Foi feito com um carinho Enorme E com muita atenção Aos detalhes Esse jogo É uma verdadeira Obra de arte Do começo ao fim Shadow of the Colossus Tem o seu fim Com o voo magnífico De uma ave Que sai do jardim secreto E sobrevoa as terras Agora não mais Amaldiçoadas ao fundo E com uma visão magnífica Do templo E das luzes Dos Colossus Derrotadas ao céu Um jogo Com uma jornada Inesquecível Velhas sonoras Espetaculares Uma experiência Verdadeiramente Única Fora sua história Intrigante E cheia de mistérios E do mesmo jeito Que o jogo começa Com o voo De uma ave Ao luar Ele agora Termina E tudo isso Que eu te falei Nesse vídeo Do começo Até o fim É o que pra mim Torna esse jogo Uma verdadeira Obra-prima Muito bom Caraca Quero mandar um salve E um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo No canal Eles estão no clube De membros E estão me ajudando Mais diretamente Seja você também Um membro Desse canal E tenha acesso A vídeos antecipados E muito mais Tamo juntos mitos Um forte abraço E um salve Do agente negão Valeu É isso aí gente Esse daí foi o nosso Querido e amado Master Reset Com a sua maravilhosa Narração Sobre esse jogo Incrível Que infelizmente Eu não tive paciência Para jogar tudo Estou sendo bem sincero Para vocês Eu não tive a paciência Na época Quando eu comecei a jogar De ir até o final Porque eu sou um cara Que assim Eu gosto de jogar De mundo aberto Gostam Mas eu gosto de ver vida Eu gosto de ver outras pessoas Outros NPCs no caso E nesse caso Eu não vi nenhum Então assim Para quem não está muito Acostumado com um jogo De um mundo aberto Muito vazio Para mim No caso Que eu estou falando Na época Foi sem graça Nesse quesito Embora Pô É muito contemplativo Realmente A A paisagem Tudo que a gente vê ali Até para a época Eu não lembro Quando foi falado Não sei se ele falou Quando foi lançado Não lembro agora Mas para a época Eu sei que foi antigo Isso aqui Playstation 2 Poxa Está maravilhoso Eu sei que as imagens Que ele mostrou agora Não são do Playstation 2 Era do 4 Mas cara O do Playstation 2 Também não fica muito Para trás não Era muito bonito Entendeu Eu tenho que Confessar isso Sei lá E de repente Não sei Vai que um dia eu jogue Para poder ver finalmente Como é que vai ser Porque eu achei bem interessante Os outros Colossus A trilha sonora também Realmente é muito bonita Pelo menos assim Ouvindo aqui Eu não lembrei Das outras Das outras pelo menos Como eu falei Como eu zerei Obviamente não ouviu Não sei agora Mas o primeiro Eu não estou lembrado Também Mas realmente Foi muito bonito E cara Muito bom E esse vídeo dele Está de parabéns Foi um vídeo longo Mas não me deixou cansado Muito pelo contrário Eu achei até que passou rápido Com muitas informações Muitas coisas assim Muitas curiosidades interessantes Que eu achei bem da hora Ele meio que Deu de detetive também Está ligado Ele pegando assim Nos mínimos detalhes Ali As entrelinhas Do jogo Muito bom Está de parabéns Esse vídeo aí Master Reset O link desse vídeo Dele está lá na descrição Gente E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido É claro Eu quero deixar também O meu salve Um abraço aí Para você que é membro Do canal aqui do Youtube Que tem me ajudado Diretamente aqui no canal Muito obrigado para vocês Caso você queira ser membro Também É só você ver aqui embaixo Tem a parte seja membro Só clicar e ver como é que funciona Você pode me ajudar Se quiser Apoiando o meu trabalho Dessa forma E automaticamente Você também vai ver Vídeos antecipados meus Tá bom Então gente Muito obrigado Mais uma vez Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O meu react Deixe nos comentários Outros vídeos Que vocês querem Coincida com vocês Beleza É isso Muito obrigado a todos Aguardem a mais vida Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau